Pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso Arduino. Nós vamos continuar o nosso curso sobre ESP8266. Hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre portas de entrada e saída. Então é isso aí, vamos lá, roda a vinheta! Bom pessoal, vamos lá então. Bom, aqui eu estou com a apresentação que eu vou iniciar. E o que a gente vai ver é isso aqui. Bom pessoal, hoje a gente vai falar sobre as portas de entrada e saída do ESP8266. A gente também vai ouvir falar muito de GPIO, que é um termo que é muito usado para as portas de entrada e saída, que é o termo em inglês, são portas de multiuso. E a gente vai falar sobre isso hoje. Mas antes disso, a gente vai primeiro instalar o ambiente. Eu vou fazer do zero aqui, porque o que a gente precisa para programar para o ESP8266? Conforme eu falei na primeira aula, a gente vai usar o ambiente de desenvolvimento do Arduino. Existem outros, mas para a nossa aula, a gente vai usar, para esse curso, a gente vai usar o ambiente do Arduino. Então a gente vai ouvir muito a sigla aí, IDE. E IDE é justamente esse ambiente integrado de desenvolvimento. É uma sigla em inglês, mas significa isso. E ela tem aí um editor de texto para programação. Tem várias ferramentas, que compila o código, sobe o código para o chip. É uma caixa de ferramenta que a gente usa para programar no Arduino. E a gente vai usar, fazer uma instalação de um módulo que vai permitir que a gente use também para o ESP8266. Então é isso, vamos seguir, eu vou fazer a instalação do zero. Eu desinstalei tudo, eu já tinha tudo instalado, mas eu desinstalei para a gente fazer tudo do zero. Tá, a primeira coisa que a gente precisa fazer, então, é acessar o link aqui do Arduino.cc, que é o site onde a gente vai baixar o programa do Arduino, a IDE do Arduino. Então, aqui no site do Arduino, a gente passa o mouse, na verdade, em cima do menu Software. E a gente clica na opção Downloads. Tá, a primeira opção que aparece aqui para a gente é o Arduino Web Editor, que é para a gente poder escrever código direto no navegador de internet. Não é o caso. Aqui nós vamos baixar, então, é essa a versão que a gente quer, é o Download. E no caso, como eu estou no Windows, vocês aí selecionem a opção para o sistema de vocês. Eu estou no Windows, eu vou baixar essa versão que é o Windows Installer, que vai baixar um programa que vai me auxiliar, vai instalar o Arduino para mim. Aqui vocês podem ter a opção de Contribuir, mas eu vou clicar aqui nessa opção Just Download, para apenas ir para a página de download. Na verdade, não é nem para a página, ele já está fazendo o download aqui. Então, eu vou pausar o vídeo e vou voltar a hora que terminar aqui. Bom, pessoal, eu cancelei o download aqui, mas só porque eu já tenho ele aqui na pasta de downloads. Então, vocês terminando de baixar, basta clicar, então, duas vezes e aceitar aqui o que ele perguntar, né? Colocar sim. Aqui, basta clicar no I Agree e Next e Install. Pronto, isso é o que precisa para instalar. Pode ser que ele faça outras perguntas de instalação de driver, inclusive perguntas repetidas, ou que pareçam repetidas. Basta responder sim para tudo e seguir em frente. Aqui, então, eu vou pausar, esperar terminar aqui e já volto. Pronto, chega nesse ponto aqui, ele começa a perguntar se pode instalar, se deseja instalar drivers. Basta clicar no Instalar e, para mim, eu acho que ele vai perguntar uma única vez, porque eu já tinha instalado, mas pode ser que para vocês apareça um monte dessas caixinhas perguntando de instalação, basta aceitar todas e terminar, chegar nessa etapa aqui que termina e fecha, clica em Close para fechar o instalador. Então, pronto. Então, a gente está com o Arduino instalado. Aqui, ele criou um atalho para o Arduino na área de trabalho. Então, basta clicar que ele vai abrir. Aí, esse é o ambiente para o Arduino, pronto para funcionar com as placas do Arduino. A gente não vai ter as placas, se a gente ver no menu Ferramentas aqui, e placas aqui, não vai ter as placas do ESP8266. Aí, a gente precisa fazer aquele procedimento que foi explicado no final da aula passada. Vou até voltar aqui nos slides, que eu coloquei os slides aqui também nessa aula. A gente precisa ir, então, no menu Arquivo e depois Preferências para chegar nessa tela, onde a gente vai colocar os links à URL adicional de gerenciador de placa. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Vai vir aqui, Arquivo, Preferências, E nessa tela aqui, tem várias configurações. Mas é o que interessa para a gente aqui, é a URL adicional de gerenciador de placas. Eu vou colocar aqui, se você já tiver alguma outra URL aqui, basta colocar ponto e vírgula e separar as URLs por ponto e vírgula, ok? Então, na aula passada eu mostrei para vocês aqui. Se vocês vierem em aulas, eu estou no site da seriallink.com.br. Vou deixar o link para vocês também na descrição do vídeo. Mas basta vir aqui em aulas e achar essa aula que vai estar aqui. Aula 1, Introdução ao ESP8266. Vou fazer também o tópico da aula 2, mas eu vou pegar aqui da aula 1 que já tem esse link que a gente viu na aula passada. É esse link aqui, o URL para o gerenciador de placas, para que apareçam as opções de instalação do ESP8266. Então, eu vou vir aqui e voltar aqui nas preferências do Arduino e colar. Feito isso, eu vou ter disponível a opção de placa no gerenciador de placas. Então, ainda não tenho as placas instaladas. É isso que a gente vai fazer agora. Então, aqui, até seguindo os slides aqui, a gente vai em ferramentas, placas e gerenciador de placas. Lá, a gente vai achar, deixa eu ir para o próximo slide, que é procurar por ESP8266. Então, nós vamos vir aqui, ó, ferramentas, placa, gerenciador de placas. Aí, ele vai carregar as informações, talvez demore um pouco isso. ESP8266. E eu digitei, eu nem precisei dar enter, ó, ele já trouxe. É isso aqui que a gente vai precisar instalar. Aparece esse botão aqui, ó, instalar. Então, basta clicar e isso também demora um pouco. Então, eu vou fazer uma pausa aqui. Bom, pessoal, então é isso. Quando eu terminar de instalar, vai aparecer a palavra installed aqui. E vai aparecer o botão remover, né? Então, quer dizer que já está instalado. Aí, eu recomendo para vocês fazer o seguinte. Fecha aqui. Fecha o Arduino, todas as janelas que estiverem abertas. Para abrir de novo. Então, eu vou iniciar novamente aqui. Muito bem. Com o Arduino aberto, agora sim eu posso vir em ferramentas, placas. E eu vou ter acesso a todas as placas. Percebam que o menu ficou bem maior. Inclusive, as placas do ESP8266 que estão listadas aqui, tá? Tem muitas placas. A gente vai ver nessa aula de hoje a questão das portas e por que tem esse tanto de placas aqui, tá? Então, vamos lá seguir no slide. Então, a gente vê que agora aparecem as placas. E essa que está marcada aí no slide é a generic ESP8266, que é a placa genérica que vocês podem escolher, independente da placa que vocês tiverem. Se for o Emos, D1 Mini, se for a NodeMCU, se for SP07, SP01. Vocês podem escolher essa genérica que vai funcionar. Mas aí tem umas configurações de portas que a gente vai entender que diferencia uma placa da outra. E por isso que elas estão aí, tem toda essa lista de placas que a gente pode escolher justamente por essa diferenciação de portas. A gente já vai entender isso. Então, vamos em frente. A gente vai ver agora essa estrutura de arquivos para a gente entender aonde ficam esses arquivos de cada placa. Bom, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui aonde ficam esses arquivos no meu computador. No Windows, a gente vai encontrar nesse endereço que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, eu já estou aqui na pasta c2.users.renatoalloy, que é o meu usuário. Então, de vocês, vou botar o nome de vocês aí. E vocês vão ter uma pasta aqui que eu vou digitar porque ela é escondida. Chamada appdata. Para mim já aparece aqui porque eu já digitei outras vezes. Mas, para vocês, ela não vai aparecer na listagem normalmente. Vocês vão ter que digitar ela, esse nome, para poder entrar nela. E aí, não é fácil de achar, mas eu vou navegar aqui para vocês na pasta local. E vocês vão entrar aqui nessa Arduino 15, que é onde está o pacote todo de instalação do ESP8266. Então, vocês vão ter aqui, em Packages, aí é uma sequência de pastas direto. ESP8266 e Hardware. Aí, de novo, ESP8266. Aí, a versão, que é 2.52, pode mudar para vocês aí, dependendo de quando vocês estiverem assistindo esse vídeo. Pode ser outro número. Mas, vai ter uma pasta com o número da versão. Aqui, começa a ficar interessante, porque a gente vai ter esse arquivo Bordes.txt, que é justamente o arquivo... Deixa eu abrir com o Notepad aqui. Eu cliquei muito rápido aqui, mas é o seguinte. Vocês podem abrir esse arquivo com um editor de texto normal. Eu cliquei com o botão direito e escolhi o Editar com o Notepad++, que é um programa que eu tenho, que eu prefiro. Mas, vocês podem clicar com o botão direito e vir aqui em Editar, que ele vai abrir no Notepad normal. Eu gosto de usar o Notepad++, porque ele tem um entendimento melhor de quebra de linha. Que ele entende a quebra de linha desse arquivo, que o Notepad normal não entende. Como vocês podem ver, vem aqui no Notepad normal um bloco de texto gigantesco, que não dá para ler nada. Se vocês quiserem, instalem aí o Notepad++. E ele entende essa quebra de linha. Aqui tem a marcação de carácter de quebra de linha. Que é a quebra de linha do Linux. No Windows, isso dá problema. Então, ele fica aquele bloco de texto que não dá para ler nada. Mas, o Notepad++ consegue. Então, vocês baixem aí o programa, instalem para poder abrir esses arquivos com o final de linha do Linux no Windows. E fica mais fácil de ler. Aqui, vocês vão encontrar o que? As placas que a gente vê nesse menu aqui. Então, se vocês vierem em ferramentas e placas, vocês vão ver uma série de placas do Arduino. Que também tem um Bordes TXT em um outro lugar. Mas, o que interessa para a gente para essa aula são as placas do ESP8266, que é esse arquivo Bordes TXT que vai fazer essa lista aqui. E aqui, vocês vão ter exatamente o que está na lista. Generic ESP8266 Module e com configurações. Aqui são configurações internas para funcionar dentro da ideia do Arduino. Aqui é um arquivo, é bem extenso esse arquivo. Deixa eu achar o início do outro aqui. Aqui vem o próximo. Generic ESP8285 Module. E, se vocês vierem aqui, vocês vão perceber que está nessa sequência mesmo. ESP8266, ESP8285. O próximo é o ESP do Hino. Vai estar aqui também. Como são muitas configurações, tem que rolar bastante. Olha lá. ESP do Hino. E assim vai. Então, aqui lista quais são as placas que vão aparecer lá naquela lista de placas aqui. Porque o ESP8266, ele é igual ao Arduino. Ele é um chip. O Arduino tem o chip do ATmega e o ESP8266 tem o chip da Expressif. Esse chip, ele é um circuito integrado SMD com pernas lá, com pinos minúsculos. E ele é soldado numa placa. E essa placa expõe esses terminais do chip para que a gente possa utilizar. De uma forma amigável. E existem várias versões. A gente conhece aí o SP01, o SP07, o NodeMCU, o Emos D1 Mini. Então, são modelos de placas que expõem esses terminais do chip. E é isso que está listado aqui. E cada placa dessa vai ter... Deixa eu achar aqui uma que seja mais amigável para a gente aqui. Que é, por exemplo, o NodeMCU. Deixa eu pesquisar, vou fazer um CTRL F aqui para pesquisar. Por NodeMCU. E ele vai me achar... Conhece de palavra inteira a diferença. Tá, achou. Aqui, então, essa placa é a NodeMCU 1.0 com o ESP12E, com o módulo ESP12E. Que é essa placa aqui, ó. Essa daqui. Então, se eu seleciono nessa lista essa placa, eu vou estar carregando essas configurações. E o que é interessante da gente ver aqui? É a variável chamada Variant. Essa Variant é o que? É a variação da placa que expõe os pinos, né? Os terminais do chip. E essa placa, se a gente for procurar, ela vai existir aqui nos diretórios. Aqui, ó. As Variants. Que são as várias placas, né? As variantes de placas. E ela vai ter aqui, NodeMCU. Então, eu vou procurar o diretório chamado NodeMCU. Olha ali aqui. NodeMCU. Aqui, eu tenho esse arquivo que chama Pins Arduino. O que ele faz? Ele mapeia os pinos da placa com as variáveis que a gente conhece no Arduino. Então, eu vou abrir ele também aqui. Eu vou clicar com o botão direito e dar um editar no Notepad. E vamos dar uma olhada nesse arquivo. Eu estou mostrando isso para vocês, pessoal. Para a gente entender essa relação entre o terminal físico do chip, o terminal físico da placa e a ligação entre elas. Porque, por exemplo, se eu disser, ah, liga no pino 5. Tá, mas que pino 5 é esse? Esse é o pino 5 do chip, da placa. Então, aqui, se vocês tiverem dúvida, é onde vocês vão enxergar esse mapeamento. Olha só. Olha que interessante. No NodeMCU, se eu falar para você, ah, ligue no pino 5. Então, se vocês vierem no pino 5 do NodeMCU. Deixa eu pegar uma foto dele aqui. Eu vou ter o pino 5 aqui, olha o D5 aqui. Mas esse é o pino da placa, da variante, que expõe o terminal do microcontrolador do SP8266. E esse D5, ele não é o pino 5 do SP8266. Ele, na verdade, é o pino 14. E quando eu estou falando pino, não é o pino metálico. Não, eu estou falando da porta 14. Que a gente vai ver daqui a pouco, que chama GPIO 14. Porque o chip do SP8266, ele tem mais de 30 terminais metálicos físicos lá. Mas portas mesmo, ele tem 17, que é o que a gente já vai ver. Então, a GPIO, a porta 14, ela é o pino digital 5 do NodeMCU. Então, isso a gente precisa ter em mente, porque o GPIO 5 do SP8266, na verdade, é o terminal D1 do NodeMCU. E isso pode dar muita confusão na hora de programar. Porque se você programar passando o número 5 na hora de fazer um pinmode, por exemplo, ele vai pegar o pino 5, que é a porta 5 do GPIO ou do SP8266. Mas se você digitar, então, aqui, vamos lá. Vamos digitar aqui. Pinmode. Depois a gente entra em detalhes na programação aqui, mas isso aqui configura a porta que eu vou utilizar. Pinmode 5,output. Vou colocar ela como output. Isso aqui é a mesma coisa que no NodeMCU fazer isso aqui. Pinmode de 1,output. Então, eu estou configurando a porta digital 1 do NodeMCU, que corresponde ao GPIO, a porta 5 do SP8266. Então, precisa tomar cuidado com isso. Então, agora, vamos atrás do D1 mini. Vamos fazer a comparação. D1 mini. Já tem um monte de variação aqui. Vamos pegar essa D1 mini PRO. Vou procurar aqui no arquivo de boards. Então, vamos lá. Porque aí eu tenho que achar ela no arquivo de boards. Olha lá. Ele usa a variante D1 underline mini, que vai estar lá no diretório de variantes D1 underline mini. Está aqui. Vamos abrir esse arquivo aqui. Clica no botão direito. Editar no Notepad++. O RXTX, a D9 e a D10, no D1 mini não existe. Ela chama RXTX. Então, muda essa nomenclatura para o D1 mini. Então, vocês podem ver que programando usando a constante, que é esse nome aqui, D1, D2, dá diferença de uma placa para outra. Então, vocês venham sempre nesses arquivos para conferir que porta que trata essas constantes que vocês estão usando. Então, a D1 aqui trata da porta 5. A D2 da porta 4. Então, como não bate o número da porta da placa com o número da porta do chip, isso dá muita confusão. Então, sempre tenham como referência esses arquivos. É isso que eu queria mostrar para vocês aqui nessa parte da aula. Bom, agora mostrado isso para vocês, eu posso voltar aqui e vamos falar sobre as portas do ESP8266. E, realmente, nós vamos falar dos números das portas no ESP8266. E aí, a gente tem essa expressão chamada E barra S, ou em inglês vocês vão ver também como I barra O, que é, significa entrada e saída. Então, vocês vão ver muito o termo GPIO, que significa as portas que são de multiuso, de entrada e saída do chip do ESP8266. São pinos que são utilizados como portas de entrada e saída do chip. O chip tem várias outras portas, vários outros pinos, desculpa, que são de outras funções, o pino de alimentação, o pino que liga no cristal, isso são pinos físicos que são ligados para fazer essas funções. E tem pinos que são reservados para funcionar como portas de entrada e saída, que são conhecidos também como GPIO. Então, esses termos que eu quero que vocês tenham em mente aí, para a gente falar sobre esse assunto. Aí a gente começa a falar de restrições. É bem importante essa parte, porque o ESP8266 não é 5V tolerante. Então, ligar 5V numa porta do ESP8266 vai queimar ele. Ele aguenta até 3,6V. Essa é a tensão máxima que ele aceita na porta. E outra coisa também que é bem diferente do Arduino, é que o limite de corrente por porta é bem menor. É 12 mA. Então, esse limite é bem menor do que, acho que é 40 mA do Arduino. Então, é bem menor. Então, isso a gente tem que ter em mente, que o ESP8266 é um microcontrolador de 3,3V. E a gente continua com as restrições, porque nem todos os pinos são usáveis de uma forma direta. Por quê? Por exemplo, o ESP8266 tem 17 portas de GPIO, que são equivalentes a 17 pinos, que foram reservados para isso. E alguns pinos são usados para ligar na memória flash. Vocês sempre vão ver o chip fisicamente lá na plaquinha, do lado de um outro chip com 8 terminais, que é a memória flash, onde a gente grava os nossos programas. No Arduino é um chip só que tem tudo isso, mas no ESP8266 é separado. E oito dessas portas, oito não, na verdade, das seis a onze, seis dessas portas são usadas para conectar na memória flash. Então, aí sobram para a gente só 11 pinos para a gente poder trabalhar. E desses 11 pinos, a gente continua tendo mais restrições. Por exemplo, o pino 1 e o 3 são usados para serial. Se estiver comunicando serial, não vai poder usar essas portas. A porta 16, ela é usada para acordar o chip, quando a gente coloca ele em um deep sleep. Então, usar esse pino também causa problema. Ele reseta sozinho o ESP, não dá certo. Os pinos 0, 2 e 15, eles selecionam o boot para colocar em modo de programação. Então, usar esses pinos também precisa saber usar, porque eles no boot não podem ser usados. Então, também tem essa restrição para esses pinos aí. Então, vamos em frente. Bom, como eu falei, a gente tem os modos de bootloader que são usados na porta 0, 2 e 15, porque a porta 15, por exemplo, ela tem que estar sempre conectada no negativo. Se ela não estiver conectada no zero volts, que é o negativo, ou seja, se ela não estiver em estado lógico baixo, ela entra num modo de boot externo para um SD card. Que, aliás, é bem interessante também, é uma coisa que depois a gente pode estudar mais para frente, mas por hora sempre é usado essa porta conectada no zero volts. Então, isso já cria uma limitação de uso dela, né? E a porta zero, ela é usada para quando está em estado alto, ela entra no modo de operação normal. Que aqui, a gente tem a simbologia do L, que é o low, é o estado baixo, zero volts, e o high, que é o alto, que é o estado 3,3 volts. Então, aqui a gente tem uma tabelinha, quando a porta 15 está em low, zero volts, o GPO zero, que é a porta zero, em low, e a porta 2 em estado alto, a gente colocou o chip em modo de download, para a gente poder carregar a nossa programação via serial para dentro da memória flash. Quando está nesse estado, ele só aceita a programação. Aí a gente tem que fazer um reset com outro estado, que é o pino 15 sempre em low aqui, sempre zero volts, e o GPIO em estado alto, 3,3 volts, e o GPIO zero nesse estado, e o 2 também nesse estado, aí ele dá um boot normal pela flash. E é isso, então, quando a gente quer programar, a gente coloca o GPIO zero no estado baixo, e depois levanta ele para ele rodar aquela programação que a gente jogou na flash. Tá bom? O que mais? O PWM, o SP8266, não tem PWM por hardware, que nem tem o Arduino, o Arduino tem aquelas portas específicas que funcionam o PWM porque é feito por hardware, mas no SP8266 é feito via software, então pode-se usar qualquer porta para fazer PWM, tá? É lógico, levando em consideração as restrições que eu já expliquei de algumas portas. E o interessante é que ele tem o PWM de 10 bits, enquanto o Arduino é só 8 bits, né? E numa velocidade do dobro da velocidade do Arduino é de 1kHz, ou seja, 1000 Hz, enquanto o Arduino trabalha com 500 Hz no máximo. E a gente pode reconfigurar o PWM para 14 bits. A gente vai ver tudo isso durante o curso, mas é só para a gente ter a ideia de que dá para usar recursos mais avançados com o do SP8266. Já a parte de entrada analógica, ele só tem uma porta. Diferente do Arduino que tem lá um monte de portas, o Arduino Uno já tem logo umas 6 portas, né? Mas o SP8266 só tem uma. E ela não aceita 3,3 volts. Isso é importante. Ela trabalha de 0 a 1 volt. Também é de 10 bits igual ao do Arduino, ou seja, vai de 0 a 1.024. Mas é importante isso porque se aplicar 3,3 volts nessa porta vai queimar. Então o NodeMCU ele já vem com um circuito para fazer essa relação e facilitar para que a gente possa usar de 0 a 3,3 volts sem queimar a porta. Mas eu não sei as outras placas. A informação que eu tenho até agora é que só o NodeMCU que tem esse divisor de tensão para essa compatibilidade com 3,3 volts. Então tomem cuidado para não queimar a porta. Ah, e sim ela tem uma funcionalidade extra muito interessante que ela pode ser desabilitada da função de porta de entrada analógica e ser convertida para um verificador de tensão da alimentação. Então se vocês estiverem usando o SP8266 com baterias você pode verificar se a bateria está fraca por exemplo pode verificar o nível de tensão da alimentação da bateria. Isso eu achei bastante interessante que a gente vai ver isso também. Como fazer isso na programação depois mais para frente. Bom vamos falar de comunicação portas seriais. Bom talvez você não saiba mas o SP8266 tem duas portas seriais. Só que tem as restrições. A primeira porta serial vocês podem ouvir o termo UART ou USART também tem esse outro termo que vocês podem ouvir por aí. Então a primeira porta serial que é a principal a zero ela fica nos pinos 1 e 3. Então o TX no pino 1 e o RX no pino 3. Essa é a porta que a gente usa até para subir programação e para utilização normal. Só que tem uma segunda porta que é a porta 1 o ART1 que fica nos pinos 2 e 8 sendo o TX o pino 2 e o RX o pino 8. Só que tem um problema o pino 8 ele é usado para programação para conectar na memória flash então ele não pode ser usado então essa porta na verdade ela só pode transmitir informações uma porta só de saída porque o pino 8 não pode ser usado outra coisa interessante é que a porta serial primeira a zero o ART0 ela tem um controle de fluxo nas portas 15 e 13 então pode ser usado como uma porta alternativa os pinos 15 e 13 sendo o 15 o TX e o 13 o RX como uma porta alternativa isso é interessante também e a gente usa na programação igual a gente usa no Arduino Mega por exemplo a serial serial.begin é a ART0 e a hora que a gente escreve serial 1.begin é só o ART1 tá o I2C na verdade eu falo I2C mas vocês podem ouvir aí como I2C que é I2C esse é o termo correto eu falo I2C mas pra facilitar mesmo e ele não tem isso via hardware ele não tem o TWE hardware TWE ele tem implementação via software eu já tive problema quando o ESP8266 funciona como slave e você tem um Arduino como master eu não consegui fazer isso funcionar ainda então nesse caso se vocês forem projetar uma rede desse tipo o ideal é que o ESP8266 seja o master tá e aí ele usa padrão a biblioteca como é via software a biblioteca usa as portas 4 como SDA e 5 como SCL e aí lembrem é a porta GPIO 4 e 5 do chip então voltando aqui nos arquivos de variantes vejam que no Arduino deixa eu ver aqui no NodeMCU tanto o NodeMCU como o W1 Mini ou o D1 Mini vocês vão usar a porta D1 como SDA e a porta D2 falei certo? deixa eu ver não a D2 como SDA olha lá D2 como SDA e a D1 como SCL então isso vocês tem que prestar muita atenção porque confunde muito vocês vão olhar aqui e vão falar vou ligar na porta 4 e 5 D4 e D5 porque está impresso lá no NodeMCU aqui a foto dele cadê? está impresso lá vou ligar aqui D4 e D5 D5 não, não é vocês vão ligar na D1 e D2 então prestem muita atenção quanto a isso tem que fazer essa referência por isso que eu quis mostrar para vocês justamente essa questão dos arquivos para poder fazer essa referência ok? bom, então vamos em frente vamos falar sobre SPI ela tem o SP8266 tem uma SPI que usa as portas 14 como clock 12 como MISO 13 como MOSI e 15 como Cable Select e vocês vão ver o termo nas documentações do SP8266 como HSPI tá? é isso daí aqui a gente tem a tabela da GPIO do SP8266 como vocês podem ver aqui a porta 0 ela faz parte da seleção de boot de modo de boot ela tem o estado de 3,3 volts para funcionamento normal então ela tem essa restrição que ela não pode trabalhar com não pode ser de alta impedância tá? esse raiz é isso é alta impedância não trabalha dessa forma essa porta a GPIO1 ela é o TX de transmissão da serial 0 então não dá para usar durante enquanto estiver usando a serial a GPIO2 ela também faz parte do modo de seleção do boot e ela também é a TX1 então durante o boot também não dá para usar ela e como ela vai para valor alto no boot ela acaba por exemplo se colocar um relé nela ela vai bater o relé quando o ESP reiniciar e isso é um problema conhecido do ESP01 que só expõe as portas da GPIO0 e 2 então isso é um problema ela também é a porta TX da serial 1 e ela envia algumas informações de debug durante o boot a porta 3 é o RX0 que é o RX da serial 0 então também não dá para usar se for usar a serial a 4 e 5 é da I2C SDA e SCL mas ela pode usar se não for usar I2C você pode usar normalmente essas portas não tem restrição da 6 a 11 não dá para usar conectar qualquer coisa nessas portas vai quebrar a programação então as placas como o NodeMCU e todas as placas nem expõem essas portas porque não é para usar a 12, 13, 14 e 15 fazem parte da comunicação SPI então se não for usar a comunicação SPI também está liberado elas podem ser usadas exceto a 15 que não dá para usar o resistor de pull-up porque ela tem que ser ligada no 0 volts então ela tem esse problema a 16 ela não tem resistor de pull-up na verdade é um resistor de pull-down é a única porta todas elas tem resistor de pull-up a 15 não dá para usar porque ela tem que ser ligada no 0 volts e a 16 ela tem um resistor de pull-down então e ela tem que ser conectada no reset para fazer o wake-up do deep sleep do sono profundo porque o SP8266 ele é um chip que tem um Wi-Fi então isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente primeiro ele comunicação que tem radiofrequência igual ao Wi-Fi consome muita bateria eu mesmo tive um projeto que a primeira vez que eu liguei num veículo num carro uma bateria de 70 amperes durante a noite ele acabou com a bateria o carro não dava partida no dia seguinte então a primeira coisa que eu tive que fazer foi colocar ele em deep sleep para que ele ficasse num determinado estado e ficasse acordando de tempos em tempos para verificar se era para trabalhar ou não e para isso que se usa a porta 16 então quando quando se usa essa funcionalidade que é bem comum a porta 16 não pode ser usada então é isso daí eu acho que a questão de portas a gente viu essa abrangência e esses detalhes todos eu sei que esse assunto é bem teórico mas é muito importante no início para a gente ter esse entendimento esse alinhamento e é isso aí pessoal então valeu por assistir essa aula até a próxima aula inscreva-se aí no canal para acompanhar ativa as notificações estão aí os links de mídias sociais e é isso aí até a próxima aula e aí Legenda Adriana Zanotto